Música Tony Carreira parece estar nostálgico e muito brincalhão. Esta quarta-feira, dia 12 de setembro, o conhecido cantor publicou uma foto de há muitos anos atrás, tirada durante um jogo de futebol. Música Equitado a rigor, Tony mostra-se sorridente ao lado do filho Davi Carreira.A parte mais engraçada da foto é mesmo a descrição que Tony escolheu. A estrela resolveu brincar, nada mais nada menos, com o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Hoje, ao arrumar umas fotografias, reparei nesta que me fez lembrar da sorte que o Cristiano teve por eu não ter seguido com uma carreira no futebol, brincou o cantor. Claramente é brincar com o seu de sete, Tony utilizou as aspas, queria eu ser o Ronaldo, fiquei nas canções e cada um no seu lugar. Os fãs do famoso cantor alinharam a brincadeira e encheram as caixas de comentários do Instagram de Tony. Melhor não, senão o que faremos nós sentir, sem as tuas canções, tenho a certeza que tinhas mais bolas de ouro e do Ardinas do que ele ou as o nosso Ronaldo da música, foram algumas das reações recebidas. Música Música